E aí minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Beatriz E se você é novo aqui no canal, eu te convido você se inscrever aqui no canal, tá? Aperte o sininho de notificação pra você ficar por dentro dos meus vídeos que virão em breve, tá bom? E gente, já dá um like aqui nesse vídeo, porque isso vai me ajudar muito E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, tá? E o vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo para ficar em casa, querida Você não precisa se arrumar só quando você for sair, tá? Eu, por exemplo, gosto de me arrumar quando eu sinto vontade Então se eu sentir vontade de me arrumar, eu vou me arrumar pra tirar umas fotinhas Porque a tarde tá linda, então eu vou aproveitar pra tirar umas fotos Pra postar no meu feed e pra ficar bonita também, né gente? Pra aumentar minha autoestima, porque eu só tô bagaça E sem mais delongas, vamos lá pro vídeo E eu já tô com o meu rosto lavado E antes da gente começar a se maquiar O indicado é você fazer a preparação de pele Mas no momento, eu não tô com muitos produtinhos legais Mas eu vou passar esse cerofacial da Ludurana Ele vem com ácido... Auro... Auroônico? Auro... Auroônico? Eita Eu não sei falar isso aqui não E eu vou passar no meu rosto, tá ok? Eu vou olhar pro espelho Que tá aqui, bem aqui, tá? E esse fio bem aqui é mesmo macramê, né gente? Eu faço macramê Eu não sabia? Você tá fazendo agora E vai ter sim vídeo no canal Dei ensinando vocês a fazer macramê, queridas Ele já tá mais ou menos seco, tá gente? E eu vou fazer uma misturinha com duas bases que eu tô usando Só vou ver onde é que tá E a base que eu tô usando é essa daqui da Mari Maria Make Upe Tá? E a cor que eu uso é a caramelo, tá? E eu vou misturar com essa base aqui também da Mari É a nova dela Esse então aqui é a numeração 7 Então vamos lá aplicar Eu vou... Essa minha base aqui, ela tá quase acabando Ela não é a base do meu rosto Como essa que eu tô usando tá ficando muito escura No meu rosto, nem sei porquê Porque acho que eu não tô pegando sol Eu vou olhar aqui pro espelho, tá gente? Pra ver o que eu tô fazendo E agora eu venho com essa base aqui E eu vou fazer uma misturinha delas Dá super certo no meu rosto Vou vir com a minha esponjinha Vou também umedecer ela com essa bruma fixadora da Ludurana também E vou vir dando batidinhas, tá bom gente? Já passei toda a base no meu rosto Fica assim, tá? Então agora eu vou fazer a minha sobrancelha Eu vou usar também da Ludurana E o tom que eu tô usando É este aqui, tá? Já terminei de fazer minha sobrancelha E agora eu vou vir com o corretivo Pra surgir alguns errinhos Já passei aqui tudo na minha sobrancelha E agora eu vou vir com o corretivo aqui Como vocês tão vendo Vou passar já o corretivo embaixo Aqui das minhas olheiras Eu vou fazer toda a iluminação do meu rosto E eu vou vir com a esponjinha E vou dando batidinhas Já passei o corretivo no meu rosto E agora eu vou vir com o contorno Pra tirar essa cara aqui de fantasma E a peleja de contorno que eu vou usar É essa aqui da Ludurana E as cores que eu uso Esses dois tons aqui que eu tô usando Pra fazer meu contorno E o tom mais claro Eu vou passar na minha testa Já tô com o contorno pronto E agora eu vou vir fazer uma rinoplastia No meu nariz, gente Porque são dentinhas pra pagar cirurgia Então eu vou fazer o milagre com a maquiagem Vou vir com esse tom clarinho aqui E vou vir com esse pincel Tipo pra esfumar a sombra Vocês tão vendo? E vou pegar bem pouquinho, gente E vou passar lá no meu nariz O contorno já tá feito Agora eu vou vir com o blush Eu vou vir com essa paleta Eu não vou coisar muita gente Porque quebrou um bichinho aqui, tá? Essa paleta que eu tô usando da Ludurana O restante que você bela Eu vou passar um pouquinho aqui Na bolinha do meu nariz Pra ficar igual a pica ping E é isso aqui, gente Ficou assim E agora eu vou vir com o meu pó translúcido O pó que eu tô usando É esse aqui Da Playboy Tropicalia E agora eu vou deixar esse pó No meu rosto um pouquinho O tempo que eu vou fazer Uma sombra no meu rosto Bem assim Fraca Não vou fazer nada muito plano Mas eu vou colocar assim Porque A amiga aqui gosta de usar filhos, gente Vou fazer uma sombra assim Bem rapidinha Vou usar Essa paleta aqui Da Super Colors Agora eu vou fazer o delineador E é uma parte Que pra muitas pessoas é difícil Pra mim também Continua sendo difícil Se vocês quiserem Que eu ensine melhor Um vídeo de make Bem passo a passo Bem detalhadinho Vocês deixem aí no comentário Tá bom? Não sei que o delineador é esse Desculpa, gente É porque Saiu, né? Alguma coisa lá Marca Já fiz aqui do outro lado Não sei se tá Bem parecido Mas tudo bem E agora eu vou tirar O powder Lúcido Vou vir com o pincel Desfumar aqui Gente, a cola que eu tô usando É da Macrylan Eu tô usando a preta Só que Os cílios Ok, os cílios aqui Eu ainda não apertei Porque eu vou deixar ele secar Mais um pouquinho aqui E agora Eu vou passar, gente O iluminador No meu rosto Tô usando Esse iluminador Maravilhoso Que eu super recomendo Da Ludurana E eu vou vir com esse pincelzinho E vou passar o iluminador Aqui no canto Da magma Acho que isso aqui Dá todo um tchan Pra maquiagem Passo aqui em cima Da minha sobrancelha Aqui Uma arca da sobrancelha Agora eu vou esperar Esse rímel secar Um pouquinho aqui Pra finalizar com a bruma Pra tirar esse efeito Que fica de pó Enquanto o rímel tá secando Eu vou passar logo Um batãozinho Um brilabial Na minha boca Agora eu vou finalizar A make com a minha bruma Da Ludurana E vou finalizar Já a maquiagem A maquiagem já tá pronta A bruma já secou No meu rosto Eu vou vestir uma roupinha Vou soltar o cabelo E já vou voltar aqui Mais elaboradinha Pra encerrar esse vídeo Então gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça Não se esqueça De avaliar esse vídeo Dando um like aí Comentar o que você achou E se você ainda não se inscreveu No canal Gente se inscreva E aperte o sininho de notificação Pra você ficar por dentro dos novos vídeos Que virão E ajudar a coleguinha aqui Que é iniciante E também eu quero pedir pra você Que não me segue lá no Instagram Pra você me seguir Pra você ficar por dentro das coisas Que eu tô postando Eu vou deixar passando aqui pela tela Aqui o meu Instagram Eu fiz esse vídeo com muito carinho Eu espero que o vídeo tenha te incentivado De alguma forma Eu acho muito bom a gente se sentir bem Consigo mesma Então pega essa dica aí Tira um tempo pra você Se arrume Se cuide Se ame E eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo, gente E tchau!